Negócio é o seguinte, quando começar o swing, todo mundo balançando Todo mundo balançando sem medo de ser feliz Joga pra cima minha show mania É pra tocar no paredão Olha o balanço, olha o balanço Prepara meu povo, prepara meu povo Joga pra cima, quebra tudo Quebra, quebra, vai, quebra Balança, 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 balança Sua ainda bem Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Quem chamou? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Quem chamou? Ele no escurinho, tropa que lançou Juntou com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede Tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede Tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Enxigando o segurança Os cara da luz e os cara do som Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Enxigando o segurança Os cara da luz e os cara do som Uh! Todo mundo balançando Tançando Swinga, swinga É minha show mania Ele no escurinho, tampa que lançou Junto com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando segurança, os caras na luz e os caras são Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando segurança, os caras na luz e os caras são É a banda dos paredões É minha show mania, vem pra blocar no paredão É o piseiro da show mania, é pra tocar no paredão Ó minha paz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Ó minha paz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A jane, santa, pucarim, foram pra me apaixonar Você atar no machete, foram pra me apaixonar A jane, santa, pucarim, foram pra me apaixonar Você atar no machete, foram pra me apaixonar Vou chamar no piseiro, quebra tudo, quebra tudo Vai, pisa, 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 joga água Vai, chama, 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 chama É o piseiro mais esculhambado do Brasil Ó minha paz, é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Ó minha paz, é mó tempo que eu tô aqui Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A janizanta por carinho só não pode se apaixonar Você tá no machete só não pode se apaixonar A janizanta por carinho só não pode se apaixonar Você tá no machete Você tá no machete só não pode se apaixonar Vou chamar no piseiro, vai, chama no piseiro, vai Chama mais uma minha showmania É o piseiro da showmania Parei, pensei, quase travei Será se agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Vem aqui embora pra beber, passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Pisa, pisa, pisa Joga a água, vai, chama, chama Isso é piseiro de interior E ela mexe, desce, sobe Faz cara de danadinha Tô viciado no story do Insta da Blogueirinha E ela mexe, desce, sobe Faz cara de danadinha Tô viciado no story do Insta da Blogueirinha E ela faz assim Vem pra tocar no paredão Vem pra tocar no paredão É minha show Maria ao vivo Meu DJ Harrison Paz Caminhão, acertação, tamo junto E ela mexe, desce, sobe Faz cara de danadinha Tô viciado no story do Insta da Blogueirinha E ela mexe, desce, sobe Faz cara de danadinha Tô viciado no story do Insta da Blogueirinha E ela faz assim É, se solta Faz cara de safada na frente do paredão Enfinando, dando picado É, se solta Faz cara de safada na frente do paredão Enfinando, dando picado É, se solta Faz cara de safada na frente do paredão Enfinando, dando picado Grave MP no Youtube A todos os divulgadores da Show Maria tamo junto Segue lá, segue lá Show mania oficial no Instagram É a banda dos paredões A fuleiragem pra tocar no seu paredão Chamando a pressão, vai Faz três dias que eu não janto, mulher Quatro que eu não almoço Você me deixou sozinho, mulher Quero comer, mas não posso Faz três dias que eu não janto, mulher Quatro que eu não almoço Você me deixou sozinho, mulher Quero comer, mas não posso 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 Chama no swing, vai Faz três dias que eu não janto, mulher Quatro que eu não almoço Você me largou sozinho, mulher Quero comer, mas não posso Faz três dias que eu não janto, mulher Quatro que eu não almoço Você me deixou sozinho, mulher Quero comer, mas não posso 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 Olha, chega o fim de semana, tudo esquematizado Graças a Deus, tô liberado do trabalho Já soltei no grupo, não que eu vá, mas é aonde? Chama no PV, que o papai responde Chega o fim de semana, tudo esquematizado Graças a Deus, tô liberado do trabalho Já soltei no grupo, não que eu vá, mas é aonde? Chama no PV, que o papai responde Chega o fim de semana, tudo esquematizado Graças a Deus, tô liberado do trabalho Já soltei no grupo, não que eu vá, mas é aonde? Chama no PV, que o papai responde Chega o fim de semana, tudo esquematizado Graças a Deus, tô liberado do trabalho Já soltei no grupo, não que eu vá, mas é aonde? Chama no PV, que o papai responde Hey, I'm on vacation, every single day Cause I love my occupation Hey, 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 I'm on vacation If you don't like it like it, you should go and change it Hey, 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 I'm on vacation, every single day Cause I love my occupation Hey, 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 I'm on vacation, every single day Chama no swing, vem It's up and be basically A F-OOV-OOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOOVOO года O meu bonde tá passando novinha, preste atenção Nóis vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha, preste atenção Nóis vai te patrocinar, Eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem Ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pros balotas, quer sentar pros bandidos Tá louca, tá tarada, tá ficando chapada Representando a viagem, dando aquela cintada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Não tá cachorro, não tá malvado Não tá cachorro, não tá malvado Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Não tá cachorro, não tá malvado Não tá cachorro, não tá malvado Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Respeito moleque das mídias Gustas, ferrote, divulgações Estamos juntos, meu parceiro O meu bonde tá passando novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pros malocas, quer sentar pros bandidos Tá louca, tá tarada, tá ficando chamada Representa o novinha, dando uma sentada Eu tô louco, eu tô crazy, tô com a noite baseado Eu tô louco, eu tô crazy, tô com a noite baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados E vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou chamar no piseiro que é minha show mania Chama no swing bar Meu DJ Harrison Paz, caminhão ostentação O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha, dá uma tremidinha, dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Olha aqui, olha quem chegou, chegou o patrão, com uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas, vai começar a festa, todo mundo obedecendo, vai O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer, o que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer, o que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, 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 dá uma empinadinha. Chama no swing e vai! Portal do RM! Bora meu parceiro Ramo Moura, tamo junto! O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer! Todo mundo vai fazer! Desce até o chão. Desce até o chão O que Alexia mandar todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Olha aqui, olha quem chegou Chegou o patrão Uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa Todo mundo obedecendo, velho O que Alexia mandar todo mundo vai fazer O que Alexia mandar todo mundo vai fazer Faz o quadradinho O que Alexia mandar todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Isso é swing de paredão Bora meu parceiro, Ed Belton, divulgações Gustavo C10 Atualizando minha showmania Ela vem fazendo a posição Jogando assim Tem tacão no rabitão Enquanto aperto o filme Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você paga um, paga um, paga Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você paga um, paga um, paga Reto aos britos, Noemi do Paredão, Pipoca Giovani, aê! Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão, enquanto aperta o rufinho Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim, filha! Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você paga um, paga um, paga Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você paga um, paga um, paga Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você paga um, paga Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você paga um, paga um, paga Meu parceiro de gravações! Grava a MP no Youtube! Joga pra cima, chama no piseiro Suiga a minha chobaninha O cabaré é o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer o cabaré É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher Joga pra cima Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Chama no piseiro, quebra tudo Vem pro cabaré O cabaré É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar Vem, vem Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Chama no swing, baby É o swing da showmania Chama no swing, baby Chama no swing, baby Ela vai pinotizar, com a tua checa fatal, ela vai pinotizar Com a tua checa fatal, ela vai pinotizar Com a tua checa fatal, joga pra cima minha showmania, baby Hoje tô te parando, eu vou mostrar o bicho que eu cheguei na tua falta, tua coca apareceu Ela subiu, tecê, subiu, tecê, ela subiu, tecê, ela subiu, tecê Ela subiu, tecê, ela subiu, tecê, ela subiu, tecê Ela subiu, tecê, ela subiu, tecê, subiu, tecê, ela subiu, tecê É pra tocar no paredão, minha xomania Pisa, pisa, joga a água, vai Chama, 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 chama Ela vai pilotizar Bato Anteca, fatal, 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 chama, chama, chama É pra tocar no paredão O povo gosta da fulera, gente Chama no piseiro, chama no piseiro Vem, vem Otávio e o cumpade Zé em um forró clandestino A farra tava boa, que engandecendo e subindo Todo mundo anima quando o celular tocou É a mulher do Zé, escutei quando ela falou Quero que vença embora que o Jago Delo se sortou A poeira vai subir Pisa, pisa, joga a água Vai, pisa, joga a água Chama no piseiro, minha showmania Meu parceiro é de velto, divulgações Bora, Gustavo CD Voltávio e o cumpade Zé em um forró clandestino A farra tava boa, que engandecendo e subindo Todo mundo anima quando o celular tocou Era a mulher do Zé, escutei quando ela falou Quero que vença embora que o Jago Delo se sortou O chama no piseiro vai, pisa, pisa, joga a água Vai, pisa, joga a água Vai, chama, chama E a poeira vai subir, poeira vai subir O swingão da showmania é mais gostoso Pra cima Isso é piseiro de interior A minha showmania ao vivo Final de semana já começa a imaginar Vai com a galera, a paqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado